Bom dia a todos, declaro aberta a audiência pública a respeito de matança de cães no município de Santa Cruz do Ariri, no estado do Pará. O requerimento dessa audiência pública foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa dos nobres deputados Antônio Roberto, que está aqui presente, um dos autores desse requerimento, juntamente com o deputado Sarney Filho e esse deputado que usou fala, deputado Ricardo Trípoli. Comunico que nós vamos dividir a presidência, eu, deputado Antônio Roberto, e estamos aguardando também a presença do deputado Sarney Filho, que passará aqui. Temos hoje três reuniões, no mesmo instante, ou seja, a Comissão dos Índios está reunida para discutir essa questão de demarcação de terras indígenas. Temos um evento aqui ao lado, também de meio ambiente, que diz respeito à questão das mudanças climáticas. É uma comissão mista entre Câmara Federal e Senado. E temos esta comissão, que entendemos uma das mais importantes, que tem como princípio apurar os crimes cometidos no município de Santa Cruz do Ariri, por conta da matança dos animais. Gostaria também, antes de anunciar a presença de todos, dizer que nós estaremos aqui, primeiro, inicialmente, passando um pequeno vídeo, de cerca de 5 a 10 minutos. Em seguida, farei a apresentação de todos que estão aqui nesta comissão. Portanto, peço que apaguem as luzes aqui da frente e podemos iniciar, então, com a apresentação deste vídeo. Tchau, tchau! 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 Enfim, de todas as mazelas que foram cometidas contra a sua pessoa e ameaças que, obviamente, você sofreu, e dizer que a Comissão de Bem-Ambiente vai estar atenta ao que ocorrer, não só o que ocorreu já para o passado, mas também para a frente, contando com a colaboração das nobres representantes do Ministério Público e do representante do Legislativo local, que é o Igor Normando, que é vereador à Câmara do Espão de Belém, no estado do Pará. Então, passo a palavra ao Aragonem, fique à vontade, você não precisa ter a formalidade que nós temos aqui, nós temos um regimento interno, mas você, como um cidadão, se sinta extremamente acolhido por todos nós aqui, e o seu depoimento será muito importante para que essa comissão possa, ao final, deliberar e ter um relatório que transmita exatamente aquilo que vem ocorrendo, não só na sua região, mas em todo o Brasil. Essa audiência está sendo gravada, está sendo transmitida via internet, eu solicito àqueles que tiverem transparências ou forem fazer as apresentações, que autorizem a Comissão de Bem-Ambiente a dar publicidade a esse material, porque ao terno da conclusão dessa reunião, nós teremos que elaborar um relatório com a quiescência de todos que estão, obviamente, participando dessa reunião. Passa a palavra, então. Ah, antes, me lembra que eu queria primeiro cumprimentar a assessoria da Comissão de Bem-Ambiente por ter nos ajudado na elaboração desse vídeo, por ter nos ajudado no empenho dos convites, inclusive num dia tão difícil como hoje, fazer com que a gente pudesse ter essa audiência. Lembrar que o prefeito da cidade de Santa Cruz do Ariri, e eu vou me permitir aqui, Marcelo Pamplona, foi convidado mais de uma vez, nós fizemos questão de convidá-lo, e ele não se manifestou, nem ele, nem a sua assessoria, o que demonstra total desinteresse e a posição que ele, obviamente, assume de ter cometido essas índiosincrasias, eu diria assim, crimes hediondos contra seres vivos que não tiveram sequer o direito de defesa, sem ter cometido nenhum tipo de crime. Quer dizer, num estado de direito, onde um cidadão que se diz prefeito de uma cidade, que tem todas as condições de minimizar o alto índice populacional de cães e gatos, poderia buscar um sistema de castração, de adoção, enfim, vários outros sistemas, inclusive de um controle de zoonose na sua cidade, prefere atacar dessa forma. Nós temos coisas graves ainda, e eu espero que, quando nós estivermos discutindo essa questão, há uma outra denúncia, que um outro prefeito resolveu atear fogo nos animais, numa maneira de exterminar, ou seja, esse holocausto está se alastrando pelo Brasil afora. Mas eu prefiro que, obviamente, aqueles que foram partícipes e tiveram próximos dessa questão, possam aqui conduzir a nossa audiência. Portanto, com a palavra, o Aragonês dos Santos Bandeira. Bom dia a todos. Há dois anos atrás, o prefeito Marcelo Pamplona, ele mandou cavar um buraco perto da pista e jogar os cachorros lá dentro, para atacar fogo. A população se revoltou, não deixou. Ele pegou, colocou esses cachorros dentro de um barco e mandou jogar no rio Arari, para as fazendas. Aí, depois disso, ele passou, ele mandou laçar os cachorros, dia 28 de maio, 28 e 29, e o pessoal da prefeitura arrastava os cachorros na rua, quebrava as patas dos cachorros, os cachorros saiu o couro. Aí, como eu tinha cachorro, eu comecei a filmar. Filmei tudinho e, quando foi quatro horas da tarde, o pessoal lá do supermercado, foram me avisar que os meus cachorros estavam presos já no barco. Aí, eu fui para lá, aí comecei a filmar o irmão dele, o Luiz Pamplona, pegou, mandou os meninos que estavam com ele, a me agredir, por causa das filmagens. Aí, eu peguei, filmei tudinho, aí, um rapaz chamado Nicão, puxou um teçado, para querer me cortar. Aí, eu peguei e saí de lá. Aí, passou dois dias, ele pegou, mandou a segurança dele, batata, me agredir. Eu fui, lá no trapiche, conversar com um amigo meu, quando eu vim de lá, vim conversando com a minha tia, ele me pegou por trás, começou a me bater, eu caí no chão e começou a me chutar, ele pegou, disse, olha, isso daí foi só um recado do prefeito Marcelo Pamplona, por causa das filmagens. E a minha filmagem ainda nem tinha jogado na internet. Depois disso, que aconteceu o fato, que eu vim procurar a justiça. Aí, foi na delegacia lá, resistiu a ocorrência, o tio dele se escondeu, que era investigador de lá. Aí, os policiais não quiseram ir atrás do rapaz, porque é comandado por ele. Quem manda lá no município é ele. O pai dele é presidente da Câmara. Aí, não tinha como reagir lá em Santa Cruz. Foi para a Cachoeira do Arari. Cheguei lá, foi da parte lá. Aí, na hora que estava no depoimento lá, o delegado ligou, que era para voltar para Santa Cruz, que aconteceu o fato lá, tinha que registrar lá. A gente ligou para o advogado, para Belém. Aí, o advogado ligou, que era para mim ir para Belém, procurar meus direitos. Aí, eu fui, e foi na RBA lá, e joguei na inissora lá de televisão. Aí, não demorou, começou a... Estou aí quando começaram a tocar para... Me procurando, que era para me procurar justiça. Aí, foi o que eu fiz. Aí, depois disso, ele mandou... Quando eu voltei para Santa Cruz, ele mandou a segurança dele me ameaçar de novo. Aí, eu dei parte lá. Aí, eu espero que esteja justiça. Obrigado. Aragone, antes que... Eu acho que, primeiro, os expositores, em seguida, a gente fará as perguntas. Se você pudesse, depois, nos dar o nome do tal do Batata, para que a gente possa identificá-lo pela comissão, e o nome do irmão do prefeito, que, em tese, teria aí solicitado essa pancadaria por conta do prefeito, o dia grelhinho. E, por último, perguntar se você fez o exame de corpo de delito, se foi permitido a você... Eu fiz. Fez em Belém. Você tem aí? Não. Se puder nos remeter depois? Tá. Tá bom? Nós vamos, em seguida... E o nome do delegado também. E o nome do delegado que não quis registrar ocorrência em Santa Cruz do Arari. Porque, como ele não pode registrar ocorrência, é dever da polícia registrar o Bel. É, nós queremos, se puder, depois elencar as informações todas e fornecer a comissão, que elas farão parte desse nosso relatório. Em seguida, nós vamos ainda... Muitas questões vão acontecer e vão solicitar a você. Então, nós fizemos aqui um... Segundo. A comunicar aqui, está presente também a doutora Débora Soares, que é presidente da comissão temporária para acompanhamento das ligações e providências legais decorrentes do morticílio de cães de Santa Cruz do Ariri, no Pará. Então, agradeço a sua participação como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, para que, obviamente, possa nos auxiliar. Vou passar a palavra agora à doutora Eliane Cristina Pinto Boreira, promotora de justiça da Procuradoria... Isso? Perdão. Então, tá. Inverteu. Espera um pouquinho. Então, vamos lá. Doutora Nayana Fadu da Silva, Procuradora da República do Estado do Pará, que, nesse ato, representa o doutor Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, Procurador-Geral da República. Mas, antes, eu gostaria de lembrar a participação também de um deputado que é do Estado do Pará, o deputado Jordi, nosso companheiro, também nos ajudou muito e se empenhou para que essa audiência pudesse ser realizada. Então, passa a palavra agora à doutora Nayana Fadu da Silva para que faça as suas considerações. Bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar a comissão pela realização desse evento, dessa audiência pública e aos deputados, Ricardo Tripoli, a Antônio Roberto e o Sarney Filho por essa iniciativa. Porque esse evento, a audiência pública, tem, assim, como principal finalidade, não só discorrer sobre os detalhes dessa barbaridade que foi cometida no arquipélago do Marajó, mas penso eu que, acima de tudo, a gente tem que ampliar o debate, a conscientização acerca das medidas adequadas a serem tomadas principalmente pelo poder público no que diz respeito ao bem-estar dos animais. Então, assim, infelizmente, né, como todos viram no início, mais um caso de maus tratos aconteceu no município de Santa Cruz do Ararim e que causou, assim, muito intensa dignação e é difícil até de olhar as imagens. Confesso que não consigo olhar todas. e isso tudo realmente foi iniciativa do prefeito Marcelo Pampona que teve essa ideia de pagar de 5 a 10 reais para que moradores e servidores capturasse cães pela cidade e daí se viu a partir daí toda a barbaridade de torturas que foram cometidas e crueldade de espancamentos e os animais foram amarrados animais, inclusive, foram tirados de dentro das suas casas. Não só cães que viviam nas ruas mas animais que estavam dentro das suas casas também foram tirados. Tamanha caça implacável a esses seres indecisos. Então, até a doutora Iliane vai falar com mais detalhes sobre isso mas realmente é de causar muita revolta inclusive até no cenário internacional já essa questão. Então, atos como esse são muito recorrentes e fazem parte da nossa realidade infelizmente. E muito mais grave quando a iniciativa parte do poder público porque pela Constituição Federal o poder público é encarregado de zelar para que os animais não sofram nenhum tipo de ato de crueldade. Então, bem mais grave é isso. Então, o prefeito que infelizmente também não está aqui presente mas ele ainda tentou justificar o ato alegando que seria para uma espécie de controle da superpopulação dos cães e a questão do como um suposto controle de zoonoses. Bem, a questão é a seguinte o que está ainda assim oficialmente confirmado o que não está oficial logicamente que eu não vou falar mas o que está oficial é que a CESPA somente agora é que enviou técnicos para aquele município para que fosse feito um levantamento epidemiológico e fosse verificada a medida adequada para controle dessa superpopulação. Na verdade, essa solução deveria ter sido adotada desde o início. A intervenção de profissionais habilitados capacitados para enfrentar esse tipo de problema de superpopulação. Então, assim, eu quero ressaltar novamente ainda que o problema da superpopulação seja uma situação realmente verificada no arquipélago do Marajó como um todo. Nada, jamais, nada justifica o que aconteceu. O extermínio que foi feito, a crueldade que foi praticada. Até porque nós sabemos, como bem lembrou o nobre deputado Ricardo Trípoli, a questão que existem muitas medidas eficazes voltadas para esse tipo de controle. A questão do programa da castração, a de adoção. Então, assim, é preciso que se diga isso. o arquipélago do Marajó é uma região muito carente. Não existe políticas públicas voltadas para essa questão da saúde pública. E é necessário que ações municipais concretas sejam feitas tanto por controle de zoonoses como para a questão do controle populacional animal, como para a questão de diminuir os casos de abandono muitas pessoas. Então, assim, uma coisa que eu chamo a atenção também é a importância do Estado se comprometer com a conscientização do programa educacional para que seja feita a posse responsável do animal. Ou seja, para que as pessoas não reneguem o animal à própria sorte nas ruas, até porque nós sabemos que os canis municipais não têm condições de abrigar todos. E essa conscientização também dos direitos que muitas vezes assim, ainda assim, esse negócio, não, mas é bicho, não é gente e tal. Então, é necessário fazer uma conscientização junto à população através de palestras, através de todos os meios de educação de que o animal ele tem sim direitos, nós temos dever de cuidar deles e principalmente incentivar a população a denunciar. Porque ainda nós sabemos que a realidade é de que muitas denúncias, muitos casos de maus tratos não chegam sequer a ser registrados. isso é um fato de muita gravidade, porque nós temos e os motivos para isso são variados. Muitas vezes a dificuldade de se encontrar o responsável, a questão também de que o medo da retaliação e eu já parabenizo, inclusive, nessa oportunidade, deputado, a coragem do Aragonê em denunciar isso, eu imagino a força do sentimento que levou ele, mesmo depois de ter sido agredido e ameaçado, mesmo assim a denunciar e colocar, então assim, já parabenizo também nesse momento. E muito corajoso. E assim, essa questão e principalmente também o que foi colocado, a questão do despreparo, da falta de boa vontade das autoridades que são responsáveis, e eu faço imparência que é necessário garantir medidas eficazes que as providências concretas sejam tomadas diante de denúncias de maus tratos. Porque o que se vê, assim, às vezes o delegado diz, não, aí vai para os honores, não, vai para o outro órgão, fica assim, tantos órgãos encarregados de uma mesma causa e sempre, às vezes, um passa a responsabilidade do outro ou simplesmente por pregaricação não quer atuar, no caso. Então, o cidadão, ele tem que ter consciência de que ele precisa, de que ele pode se dirigir à delegacia mais próxima, fazer um registro, um BO, ou ele faz uma denúncia anônima no Disque Denúncia, ou ele procura, se nenhuma dessas vias lhe for acessível, um Ministério Público que certamente ele vai adotar as medidas cabíveis. Então, assim, o Ministério Público, ele como órgão incumbido, que é pela Constituição de zelar pela ordem jurídica, pelo meio ambiente e pelos interesses sociais indisponíveis, também está encarregado de zelar pelo bem-estar dos animais. E, para isso, nós temos à nossa disposição vários instrumentos, várias medidas que nos garantem essa atuação, entre elas, o termo de ajustamento de condutas, instauração de inquérito civil, que, por sinal, a PEC 37 quer acabar com isso, mas ainda temos garantidos pela Constituição essa atuação e, principalmente, o que culmina as ações de responsabilidade no campo civil criminal. Na seara criminal, como em regra a competência para tratar, para julgar os crimes contra a fauna é da justiça estadual, eu vou deixar essa parte com a doutora Eliane Moreira, que, certamente, vai oferecer muitos detalhes sobre o caso e eu só, nesse ponto da questão criminal, eu vou já, também, aproveito a oportunidade para lhe dizer que essa questão que foi colocada da necessidade e, realmente, é um clamor social muito grande para que haja a reforma legislativa urgente. É necessário que atos criminosos contra a vida, a saúde, a integridade física e mental dos animais possam ser criminalizados de forma mais severa. Isso é uma necessidade muito grande porque não se pode admitir que esses infratores paguem, realmente, só cestas básicas para as serviços das comunidades e não estejam atrás das grades. O Ministério Público Federal, só para encerrar a minha fala, eles já abriu um inquérito civil público também na questão para verificar possível irregularidade no que diz respeito à aplicação de uma, de verba possivelmente passada do Fundo Nacional da Saúde para o município de Santa Cruz do Arari no que diz respeito principalmente ao controle de zoonoses. Então, uma vez confirmado o total dessas verbas e feito, logicamente, obviamente, todas as apurações necessárias, o Ministério Público Federal poderá ingressar com a ação de improbidade administrativa contra todos os envolvidos e para serem responsabilizados por esses danos causados que foram aos animais. Então, assim, o papel do Ministério Público é justamente buscar essa responsabilização civil e criminal de todos os responsáveis pela Bárbara Matança que ocorreu no município de Santa Cruz do Arari e continuar cuidando para que os interesses dos animais sejam respeitados. E isso só vai acontecer desde que eles sejam considerados na pauta das decisões públicas e privadas. Muito obrigada. Agradeço e cumprimento a doutora Laiana Faduda Silva pelas suas lúcidas explanações da visão do Ministério Público do Estado do Pará e tenho a certeza de que da mesma maneira como V. Exª disse que estamos juntos no que se respeita a PEC 37 e a Comissão de Meio Ambiente eu não tenho dúvidas de que ela marchará conjuntamente com essa posição também tenho a certeza do empenho de V. Exª bem como toda a categoria nos respeito à possibilidade de aprovarmos o projeto na Comissão de Justiça a qual eu também pertenço como estou na Comissão de Justiça que obviamente vai fazer com que as pessoas repensem a partir do instante que tiverem penas severas duras a respeito da prática de crimes horríveis como nós vimos agora. Uma das entidades que está aqui presente conosco de proteção aos animais são várias depois ao final eu vou solicitar ao deputado doutor Roberto faça o anúncio mas e o passaram aqui o município de Jacarearanga Jareacanga do Pará está incendiando os cães com gasolina o prefeito o nome dele é Raul Oliveira eu vou lhe passar porque assim o Ministério Público já fica inteirado do que vem acontecendo e se tiverem outras denúncias que nos passem também a comissão estará aqui recepcionando eu queria então agora conforme nós convidamos passar a presidência desta sessão ao deputado Antônio Roberto para que dê continuidade ouçamos agora as duas próximas dois próximos convidados em seguida abriremos a palavra para que possamos fazer aqui o nosso embate muito obrigado bom dia a todos cumprimentar todo o pessoal aqui da mesa ao mesmo tempo que eu tenho uma alegria de estar presidindo essa comissão essa audiência pública tão importante do ponto de vista vital do ponto de vista do cuidado com a vida ao mesmo tempo muito triste por termos que fazer uma audiência dessa natureza eu gostaria só de lembrar ao cumprimentar eu queria realmente já de início cumprimentar Aragonê você passa a ser a partir de agora o símbolo da defesa dos animais do nosso país quer dizer é importante guarda em bem esse nome Aragonê porque nós vamos transformá-lo naquela pessoa que teve a coragem de denunciar e nós sabemos o poder coronelista de um prefeito do interior a ponto dos desvantos então meus parabéns parabéns também ao Ministério Público à Procuradora da República à Dra. Nayana à Dra. Eliane à Dra. Débora que representa a OAB e a todos e o vereador nosso vereador e vamos ter que juntar as mãos vamos ter que juntar porque realmente a coisa vai além da questão animal muitas pessoas perguntam porque culturalmente nós temos um certo desprezo pelos animais é próprio da cultura porque o homem ele quer ser o centro e a coisa mais importante da vida mas a questão dos animais vai além é uma questão de qualidade de vida do humano é a questão da própria pessoa humana vocês não sabem o valor do animal para o equilíbrio psicológico das pessoas vocês não sabem o bem que faz a uma criança apoderar-se de um animal doméstico com o qual ele pode trocar afetos conversar fazer quer dizer no equilíbrio emocional isso é fundamental os países adiantados incentivam a criação de animais domésticos para que os velhos não se sintam sós nós sabemos de várias pessoas e cada vez mais os velhos estarão sozinhos o papel de um cachorro de um gato de um animal junto com aquela pessoa tanto que hoje nós já sabemos os animais são tratados como filhos mesmo fala-se do dono do cachorro como papai a mamãe e eles cada vez mais conversam com os donos conversam com os donos é impressionante e isso do ponto de vista emocional do ponto de vista de equilíbrio é muito fundamental o tratamento da síndrome de Down através da equitação através do contato com os animais toda pessoa que não gosta de animais que os trata mal são pessoas problemáticas esse prefeito ele tem todas as características de um psicopata o problema não é apenas a questão animal é a falta de sensibilidade quando a gente vê isso o que nos lembra nos lembra o massacre dos judeus nos lembra o novo rito é uma forma quer dizer então a nossa defesa com relação aos animais não é por uma questão apenas de pena de dor dos animais não é que são fundamentais na equilibração das famílias na equilibração eu tenho um projeto aqui que coloca a questão dos animais quando separa o casal quando está tendo um divórcio eu já entrei com um projeto aqui dizendo como é que será a guarda dos animais porque até agora eles são tratados como apenas como objeto não eles têm o direito quem que vai ficar com o cachorro quem que vai ficar qual que ele é apegado às crianças quer dizer ou seja cada vez mais o mundo está entendendo que sem amor sem coração sem a feminilidade sem o feminino nós não chegaremos a nada a não ser as guerras e uma coisa tipo essa que está aí mas eu sei que nós temos várias coisas para fazer porque a minha indignação é tal que eu ficaria aqui falando horas e horas e horas e acho que esse prefeito tem que ser um exemplo assim como nós temos o Aragonei como símbolo da luta pela defesa dos direitos animais nós temos também o prefeito Pamplona como a antítese da dignidade antítese da ética antítese da sensibilidade antítese do amor e todo mundo tem que conhecer esse prefeito saber que ele é o vilão realmente de toda essa história macabra que tem feito e essa desculpa de que os animais eles vão fazer isso por um controle de doença daqui a pouco ele vai matar todas as pessoas que tem alguma doença que possa ser transmitida lá no município dele porque na verdade nós temos jeito de castrar tratar adotar são mil formas de controle da coisa e não se fala que da dor daquela criança que perdeu um cachorro eu sei o que que é o apego a um determinado animal eu tive a graça e a alegria de fazer esses dias um vitral pela primeira vez eu resolvi fazer um vitral enorme de dois velhos como São Francisco e ele está segurando um gato e na outra como um cachorro porque na época era pomba porque quase não sentia animal doméstico quer dizer então é apenas para dizer assim da minha indignação com relação a isso mas vamos escutar eu sei que vocês já podem escutar nós pensamos e não a mim mas a indignação é muito grande eu gostaria então de passar a palavra à doutora Eliane que é promotora de justiça da Procuradoria Geral da Justiça do Ministério Público do Estado do Pará eu sou muito ligado a todo o Ministério Público de Minas Gerais com os seus diversos procuradores ontem eu tive reunião com eles já posso adiantar a Vossa Excelência que nós estamos fazendo a luta contra a PEC 37 que é vergonhosa vergonhosa a impedir a investigação eu nem é no mérito constitucional quanto mais se investigar nesse país melhor é nós temos que arrumar gente para investigar tudo quanto é tipo de gente tem que investigar quer dizer todos os homens e outros também e as associações eu acho que a CDBB devia investigar a BDBB nós temos que investigar porque realmente a impunidade é muito grande doutora Eliane a palavra é com Vossa Excelência e muito obrigado e parabéns por estar aqui muitíssimo obrigado bom dia a todas e a todos só para esclarecer eu sou promotora de justiça fui designada para me fazer presente nessa audiência pública pelo procurador-geral de justiça e fui designada também para acompanhar o inquérito civil que apura a responsabilidade civil e criminal do gestor público municipal de Cachoeira do Arari eu saúdo aqui faço o agradecimento saúdo a importância dessa audiência pública até fui questionada no momento por uma repórter perguntando mas e aí qual a importância dessa audiência pública se o gestor público municipal não se fez presente grande a importância a ausência do gestor é significativa os atos de ausência os atos de calar de fazer-se ausente eles dizem muita coisa mas também é de grande importância a preocupação de vossas excelências senhores deputados aos quais eu saúdo excelentíssimo deputado Ricardo Trípoli excelentíssimo senhor deputado Antônio Roberto e também excelentíssimo senhor deputado José Sarney que por várias agendas também muito importantes não está aqui presente mas que imagino em dado momento se fará a importância de trazer o debate público o direito ambiental ele é regido pelos princípios da informação e da participação e esta audiência pública cumpre esses princípios nesta medida e nos dá sim o grande e necessário trabalho de refletir sobre a legislação que temos quero lhe dizer inclusive deputados que já assinei as petições de apoio as petições públicas de apoio a esse projeto de lei mas também a necessidade de nós analisarmos de forma mais ampla a regulamentação da proteção dos animais o direito dos animais que é algo que nós ainda estamos devedores eu trouxe uma rápida apresentação eu sei que o tempo é curto eu tinha me falado em 20 minutos eu vou solicitar a compreensão de vossa excelência para ficar de pé para permitir que seja que a gente consiga visualizar um pouco eu procurei recompor na verdade trazer o que que o Ministério Público Estadual conseguiu apurar até o presente momento no caso da matança de cães de Santa Cruz do Arari Santa Cruz do Arari é um município como muitos de vocês devem saber situado no arquipélago do Marajó o Marajó é um dos lugares de mais belos do mundo mas infelizmente com os índices de desenvolvimento humano mais baixos que nós temos e que merece todo o nosso toda a nossa atenção toda a nossa solidariedade porque tem uma grande importância também para o nosso para o nosso país bem a denúncia né a gente começa o Ministério Público recebeu a denúncia pelas redes sociais pela internet também por representantes da sociedade civil e aí eu queria destacar a grande importância da sociedade civil Aragonei receba toda a minha solidariedade todo o empenho do Ministério Público da apuração efetiva do que você denunciou mas sem você e sem as pessoas que ali se indignaram que lembraram que eram seres humanos né porque se indignar contra isso é lembrar que é ser humano né que a sua própria dignidade é ofendida perante uma imagem como essa somente com essas atitudes é que a gente consegue com o Ministério Público atuar e foi crucial tudo que a sociedade civil trouxe a público para que o Ministério Público pudesse atuar da melhor forma possível então as denúncias aí dos cachorros dos cães sendo amarrados como é que eu volto aqui meu Deus deles sendo amarrados como vocês podem ver localmente eles mencionam os cães foram apeados né foi o que nós nas declarações apuramos o apear é esse ato também de dar essa laceada no focinho do animal que por si só já vai dificultar a respiração já vai dificultar a defesa do animal há que se dizer que é natural dos cães de que no momento em que eles se veem coagidos se veem apeados né eles resistam eles se quedem inertes e façam resistência física em razão disso muitos dos animais tiveram seus membros posteriores e anteriores fraturados basicamente os quartos deles estavam quebrados né de muitos deles muito grave como vocês viram nas imagens muitas pessoas estão lançando muitas apoiam a atuação em prol da apuração desse caso gravíssimo mas algumas pessoas dizem poxa mas existem tantas crianças que precisam ter o seu direito assegurado porque vocês estão se preocupando com cães nós não estamos sós para aqueles que querem se preocupar exclusivamente com as crianças embora nós já tenhamos a obrigação de nos preocuparmos com os cães porque a defesa dos animais faz parte dos direitos humanos também faz parte dos nossos direitos humanos em termos de dignidade assegurada mas para aqueles que querem se preocupar exclusivamente com a questão da defesa dos direitos da criança existe também uma seara bastante importante muitas das crianças foram envolvidas nesses atos de crueldade crianças e adolescentes que aparecem laciando obviamente a imagem protege o rosto em função do estatuto da criança e do adolescente mas aparecem participando ativamente dessas atividades o que obviamente ofende também o direito da criança e do adolescente a imagem vocês podem ver que a forma como foi laciada envolvia o focinho do animal e envolvia também o próprio a cabeça o próprio pescoço que levou alguns a serem estrangulados em jornal em reportagens por vários momentos o prefeito gestor público municipal se manifestou dessa forma que eu trouxe aqui essa está online é o diário online é um dos jornais de grande circulação no estado do Pará em que o prefeito Marcelo Pamplona negou o extermínio de cães ele disse que a cidade está tomada por cachorros que defecam nas ruas e portas das casas por isso ele decidiu enviar os cães para a zona rural só não disse exatamente quais as vilas e disse a gente vai continuar fazendo isso até não ter mais cachorros andando nas ruas quem tiver o seu que cuide e cuide dele em casa bem as alegações boa parte das alegações do prefeito e aí coletadas em sede de inquérito policial perante a delegacia de meio ambiente ele apresenta a defesa de que de fato o que ele queria era retirar aqueles animais e lançá-los para a zona rural em algumas declarações também perante a autoridade policial ele afirma que alguns ribeirinhos que ele estava entregando os cães para ribeirinhos que solicitaram 100 cães para caçar onças o que enfim eu vou até me excusar de ter seu comentário sobre isso bem o que o Ministério Público Estadual fez de pronto instauração de inquérito civil para que senhoras e senhoras para apuração de responsabilidade civil por dano ambiental doutora Débora nós conversávamos inicialmente bem mencionou existe um dano moral coletivo também existe o dano ambiental em si mas a moral coletiva da sociedade também foi ofendida e nesse campo então nós estamos apurando a responsabilidade pelo dano ambiental apuração por improbidade administrativa posto que supostamente e de fato nós já temos elementos que firmam a nossa convicção de que ocorreu o uso de servidores públicos o uso de verbas públicas e o uso de equipamentos públicos tais quais barcos que foram utilizados e prédios públicos também o que em tese eu só posso falar eu tenho que falar em vários momentos eu vou afirmar em tese porque o inquérito não está concluído em tese configura improbidade administrativa foi instaurado também excelências um inquérito um procedimento investigatório criminal para apurar responsabilidade por crime então nós temos uma apuração na esfera civil e uma apuração na esfera criminal e nada disso poderia ser feito se hoje nós estivéssemos com a PEC 37 em vigor o Ministério Público não poderia ter feito essa apuração daí que eu reitero o pedido da doutora Nayana a instauração do procedimento investigatório criminal é para apuração de crimes que ocorreram nessa nessa prática nessa atividade que vão desde o crime de maus tratos que é o primeiro ao que vem a nossa mente mas existe possivelmente crimes conexos como por exemplo o crime de furto ou o crime de apropriação indébita por quê? porque muitas pessoas como se ofereceu o dinheiro não se capturaram só os animais errantes foram capturados também animais que possuíam donos possuíam proprietários e infelizmente apesar de eu também eticamente não concordar com essa visão como uma propriedade mas o direito o coloca assim na esfera penal como eles foram subtraídos sem autorização de seus proprietários em tese isso também pode configurar furto no caso de violência até mesmo roubo e também apropriação indébita para aqueles que disseram que não queriam que iriam de volta se vocês terem uma ideia desculpe eu sei que o tempo é curto mas eu não gostaria de deixar de mencionar isso para mim isso é muito representativo do que vossa excelência mencionou nós colhemos depoimentos de um senhor depoimentos de um senhor de 80 anos que disse para o Ministério Público nós não temos eu não tenho ninguém eu não tenho família eu não tenho filho eu não tenho mulher eu não tenho neto meu único companheiro era o meu cachorro eu até peço desculpas porque eu tenho também né sou uma pessoa comprometida com a questão e eu entendo perfeitamente esse sentimento meu único companheiro era o meu cachorro no momento que eu fui na feira retiraram o meu cachorro e levaram para que ele fosse morto bem foi também requisitado um inquérito policial à Delegacia de Meio Ambiente e nesse ponto eu gostaria de ressaltar também em relação à PEC 37 as investigações são complementares do Ministério Público e da Polícia Civil elas não são uma mais importante do que a outra o que nós conseguimos apurar por intermédio já está consignado já está bastante fechado no nosso inquérito existiu um anúncio possivelmente nas rádios de que a municipalidade pagaria 5 reais pelo animal macho 10 reais pelo animal fêmea isso desencadeou uma movimentação de jovens adultos idosos em torno do que se chamou a caçada aos animais eles eram laçados e caçados em seguida isso foi tanto em animais errantes quanto animais domésticos em seguida eles eram levados após essa caçada para os barcos e os senhores devem ter observado que para caber mais animais nos barcos eram utilizados paus para que eles se para que eles se comprimissem e coubessem naquele barco cerca de 300 animais foram amarrados ou seja apeados e colocados em embarcações inclusive embarcações da prefeitura em seguida eles foram jogados no rio eles de fato não estavam sendo levados para uma localidade não a intenção era de matá-los a intenção era exterminar esses animais muitos morreram muitos foram encontrados já em estado de decomposição o Instituto Médico Legal está concluindo o procedimento o laudo detectando a quantidade mas muitos foram encontrados inclusive porque eles morreram engatados nas vegetações como eles estavam laciados não conseguiram aqueles que conseguiram salvar dos nós é que ainda estão vivos até hoje mas muitos foram mortos desses apenas 80 cerca de 81 foram resgatados estes conseguiram nadar chegar até algumas comunidades ribeirinhas foram acolhidos por ribeirinhos e foram encontrados em situação bastante dramática vocês podem ver esse animal está com o quadril fraturado ele não consegue nem se locomover enfim uma situação bastante grave os animais que conseguiram salvar eles foram encontrados por ribeirinhos nessas localidades do francês e genipapo é isso mesmo os nomes mocoões exatamente e aí alguns conseguiram salvar existe uma grande mobilização na sociedade civil é fundamental nosso país não tem mais lugar a gente discutir qualquer coisa sem a participação na sociedade civil seja a lei seja a apuração de responsabilidade seja o que for então eu enalteço a participação na sociedade civil a sociedade civil se mobilizou para que esses animais que foram encontrados tivessem pelo menos ração porque eles estavam famintos eles estavam há vários dias sem se alimentar e foram às ruas e conseguiram coletar a alimentação e fazer esse trabalho de salvamento dos animais as ONGs se reuniram e resgataram cerca de 81 animais que agora estão no abrigo os animais foram encontrados nessa situação extremamente debilitados a gente pode ver que eles estão ali praticamente pele e osso a situação dos animais os animais muito arredios obviamente com medo dos seres humanos que apareceram ali a gente consegue ver aí esses animais bastante raquíticos não se aproximavam resistiram bastante a aproximação bem análise preliminar existia na imprensa o gestor municipal asseverou muito se defendeu muito dizendo que existia um surto de zoonoses senhoras e senhores não existe nenhuma comprovação desse surto de zoonoses a obrigação do município é em primeiro lugar fazer uma coleta de material biológico em segundo lugar encaminhar esse material biológico para uma análise clínica e aí sim se existir a identificação por exemplo de raiva ou por exemplo de leishmaniose que seja feita uma notificação à secretaria de estado de saúde não houve nenhuma notificação nos últimos cinco anos sobre qualquer doença naquele município então não existiu qualquer comprovação de zoonoses e ainda que tivesse existido o procedimento foi absolutamente inadequado foi criminoso realmente foi ilegal segundo a SESP a última campanha de vacinação segundo o município declarou a última campanha de vacinação que aconteceu nesse ano teve 100% da população canina vacinada não existiria também motivo para essa forma de atuação e ainda que existisse zoonose deveria ter tido um tratamento adequado humanitário eu já estou encerrando acho que esse já é o último eu não vou nem avisar esse já é o último conclusões existem fortes indícios da prática de crime ambiental e de crimes comuns fortes indícios eu só posso falar agora até esse momento na ocorrência em tese dessas práticas e de improbidade administrativa tem uma necessidade de refletir sobre a legislação ambiental protetora de animais essa casa é o melhor locus para isso e esse caso bem ilustre a importância do combate a PEC 37 eu deixo o meu contato meu e-mail e a reflexão do Leonardo da Vinci que sempre nos é necessária um dia a gente alcançará esse momento de desenvolvimento humano em que a gente terá um outro olhar sobre os animais agradeço imensamente de saúde e me coloco à disposição é muito bom ver um depoimento dessa natureza uma clareza com que realmente nós podemos contar com a investigação do Ministério Público eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso Igor Normando da Câmara Municipal de Belém do Pará é uma alegria grande tê-lo aqui e achamos que temos que juntar todos vereadores deputados estaduais deputados federais etc para fazer frente ao minúsculo prefeito de Ariri eu gostaria primeiramente de cumprimentar a doutora Anaiana Fadu procuradora da República do Estado do Pará aqui representando o doutor Roberto Monteiro Gurgel dos Santos procurador-geral da República a doutora Elane Cristina Moreira promotora de justiça do Estado do Pará o combativo Aragonei que foi quem denunciou e que começou dentro do nosso Estado uma grande mudança no que tange a militância pela defesa dos animais cumprimentar a doutora Débora Débora Soares representando a OAB tem sido uma combativa adepta a nossa causa que tem acompanhado na Câmara Municipal a nossa luta cumprimentar o deputado Ricardo Trípoli cumprimentar o deputado Ricardo Izar o deputado Sarney Filho o deputado Antônio Roberto e todos aqueles que aqui na Câmara Federal fazem com que a nossa luta seja levada ao âmbito nacional eu preparei um slide do que a gente estava querendo discutir aqui sou vereador da capital não sou vereador de Santa Cruz do Araí mas nós nos sentimos partícipes dessa luta por entender que o Estado tem que passar por uma mudança e tem que passar efetivamente pela criação de políticas públicas que venham a defender os animais e acima de tudo defender a saúde deles então eu gostaria de explanar um pouco do que a gente trouxe para cá para os deputados para as pessoas para os protetores que aqui se encontram o Débora você vai querer então dá vou te passar pois é não dá para copiar não é o CD não é o CD se copiar no federal é esse computador que eu tenho é ele não entra o CD eu pensaria ligar o Datashow nesse daqui na verdade não é o CD 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 então nós fizemos na verdade depois do ocorrido depois do que aconteceu em Santa Cruz do Arari nós conseguimos nós conseguimos mobilizar através das redes sociais um grande ato na Praça da República que é uma praça tradicional na capital e através dessa nossa mobilização com a ajuda do Ministério Público da OAB e de grandes protetores de animais independentes dos grupos de animais das ONGs a gente conseguimos ... a gente conseguimos fazer O prefeito interceptou o barco e ele dava barco, as rações, as animais. Desculpe lhe interromper, mas é que eu gostaria muito de mencionar isso. Inclusive, a gente mandou 750 quilos de ração para lá, ele interceptou, e aí conseguiram liberar devido até mesmo à pressão que fizeram, a pressão popular. E aí foi uma colocação muito pertinente. Nós conseguimos uma adesão do Brasil, todo nessa causa, a gente mandando dinheiro, mandando doações do Brasil inteiro, e conseguindo até uma repercussão mundial. Tanto que a atrocidade que acontecia em Santa Cruz do Arari repercutiu no New York Times. Então, quer dizer, isso a gente conseguiu fazer com que o movimento passasse as barreiras de Santa Cruz do Arari, passasse as barreiras da capital, e pudesse percorrer o Brasil e até o mundo, essa atrocidade, para que casos como esse não venham mais a acontecer. Travou. Bom, então, como está travando, eu vou disponibilizar para a comissão, mas o que a gente gostaria de colocar, fundamentalmente, é no seguinte, essa mobilização foi feita pela primeira vez no nosso Estado. A gente conseguiu adeptos de vários lugares, inclusive uma ONG que ajudou a resgatar os animais, é uma ONG de São Paulo, e que foi e resgatou os animais, nós conseguimos trazê-los para o abrigo, e a gente trouxe até fotos do abrigo, são mais de 80 animais que foram resgatados, e a gente conseguiu, com a ajuda de todos, fazer com que esses animais tivessem nesse abrigo, não só um tratamento digno de saúde, mas também conseguimos alimentá-los. E a nossa intenção com isso é fazer adoções, para que a gente ache lá, para esses animais. Mas o que atenta mais a essa questão é a seguinte, no nosso município, no nosso Estado, e eu acho que até mesmo no Brasil, a gente não consegue construir políticas públicas que venham a tratar não só da proteção animal, mas também da saúde animal. A nossa capital, a gente não consegue colocar para votar na Câmara Municipal, a criação do pronto-socorro veterinário, que em São Paulo já é realidade. Então a gente precisa avançar nesse debate, a gente pede até mesmo para a frente parlamentar, para a Comissão de Meio Ambiente, para o Ministério Público, para a OAB, se somarem à nossa luta. Nós temos muito ainda a construir, mas é preciso que a gente olhe a causa com muito mais respeito. Hoje o governo do Estado, por exemplo, não se posicionou sobre a questão de Santa Cruz do Arari. Não se posicionou, não saiu uma linha sobre o governo do Estado, sobre a questão de Santa Cruz do Arari. E o controle de zoonoses, que poderia estar lá fazendo a questão de saúde pública, também não se manifestou. O que nós devemos salientar aqui, e aí agradecer o apoio de zoonoses da capital, que nos disponibilizou as vacinas para vacinar os animais. Quer dizer, quando é que nós vamos ter políticas públicas de defesa do animal? Quer dizer, a gente vai mandar um ofício para o governador do Estado, para que se crie a comissão permanente de discussão da defesa dos animais, da proteção animal. E é muito importante que a gente faça essa luta em conjunto. A gente precisa muito da frente parlamentar, precisa muito da comissão de meio ambiente do governo, daqui ligado à Câmara Federal, mas é fundamental que a gente possa fazer essa discussão. Inclusive, nós vamos voltar para o nosso Estado para construir um debate sobre esse tema. Porque não aconteceu só em Santa Cruz do Arari. Santa Cruz do Arari foi um problema e que a gente conseguiu fazer com que repercutisse na mídia. Mas existe um caso, por exemplo, em Tucuruí, que nós vamos colocar aqui até para vocês assistirem o vídeo, em que os animais eram incinerados, eram colocados em cima de carros da Prefeitura. Quer dizer, isso é tratar não só a saúde pública com falta de respeito, mas também os animais com uma falta de respeito. É por isso que nós temos que construir políticas públicas preventivas para que sejam construídas políticas públicas para poder não acontecer mais o que aconteceu em Santa Cruz do Arari. A nossa vinda aqui justamente é para construir esse debate, para poder fazer com que até mesmo a comissão e a frente parlamentar mande uma nota ao governo do Estado para que comece a tomar iniciativas para que isso não aconteça mais. A nossa intenção é justamente fomentar o debate, fazer com que isso aconteça. E eu faço um relato pessoal de que eu não era, eu sempre gostei muito de animais, sempre tive animais em casa, mas nunca fui militante da causa. Eu sou vereador de início de mandato, tenho 25 anos de idade, é o meu primeiro mandato, e por influência de alguns membros do meu gabinete, pude conhecer a causa, pude conversar com protetores, pude fazer reuniões com eles. E o que mais me motivou não foi só em si a proteção, não foi só em si o tema, que era muito importante, mas o amor que as pessoas tinham pela causa, o amor que as pessoas tinham pelos seres animais. Então, com isso, a gente conseguiu construir e sensibilizar a todos com isso. Não adianta só usar a causa animal como uma forma de projeção política. A gente precisa de todos para construir isso. Tanto que o ato que nós fizemos reuniu políticos de várias tendências, de vários partidos, reuniu órgãos competentes, reuniu todos aqueles que queriam construir, efetivamente, uma organização na proteção, não só dos animais, mas na construção de políticas públicas que viesse a defender. inclusive... Vai conseguir passar? Tenta só para ver se a gente consegue colocar. Isso foi uma manifestação que nós fizemos na Praça da República. Nós conseguimos mobilizar em uma semana quase 3 mil pessoas na Praça da República, quer dizer, através de rede social, através de boca a boca, através das pessoas que se sentiram partícipes desse movimento contra essa atrocidade. Isso aí foi a adesão que nós tivemos do Bruno Gagliassi e de outros dois artistas globais que vieram, pagaram passagem para ir lá para aderir ao nosso movimento. Então, isso mostra que a gente não só conseguiu fazer o que a gente queria, que era chamar a atenção da sociedade, mas também a gente conseguiu a adesão de pessoas que querem realmente se doar a essa causa. E além de Santa Cruz do Arari, nós tivemos problemas em Jacareacanga, Breu Branco e Tucuruí. Inclusive, faço um apelo à comissão, o deputado federal Arnaldo Jordi é da Comissão de Meio Ambiente e o prefeito de Tucuruí é do partido dele, do Partido Popular Socialista, e acho fundamental que ele se insira nesse debate, que ele possa realmente também, como está próximo do prefeito, fazer essa interlocução para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa efetivamente ser justo e discutir realmente o que está acontecendo em Tucuruí para que isso não venha mais a acontecer. Esse é um vídeo que a gente vai passar depois. Então, nós já gastamos quase 90 animais lá de Santa Cruz do Arari que estão sendo tratados, como a gente colocou. Aí são umas fotos da doação que a gente conseguiu mobilizar através das redes sociais, através dos grupos de ajuda que foram fundamentais para que a gente pudesse construir isso. Quer dizer, se fosse só o mandato do vereador Igor Normando, a gente não tinha conseguido construir o que a gente construiu. Então, hoje o movimento ele é muito maior, a frente ela é muito mais ampla e hoje a gente conseguiu construir realmente um movimento que há muito tempo Belém não conseguia ver. E são os animais, as rabetas que chamam, levando a ração para os animais que estavam em Santa Cruz do Arari em estado crítico. Travou de novo. Então, na verdade, eu gostaria de encerrar a minha fala aqui fazendo um apelo agradecer ao Ministério Público que tem se mostrado defensor, assim, incansável da proteção da casa animal. Vocês que abraçaram a causa conosco que foram incansáveis para que isso fosse apurado. Inclusive, da minha parte, acho que a gente precisa fazer um grande movimento para que a gente não possa fazer com que o Ministério Público continue, na verdade, podendo apurar esses fatos porque é uma forma da gente não ter com que o poder seja influenciado por terceiros. Então, você joga um papel fundamental e a gente precisa construir isso junto. E acho que a gente, os protetores, acho que os vereadores de Belém, pelo menos da minha parte, vocês podem contar com apoio nas mobilizações para que a gente possa fazer com que vocês tenham a maior legitimidade para poder continuar apurando esses fatos, continuar sendo justos, continuar fazendo justiça no nosso Estado e no Brasil. agradecer aos deputados pela essa iniciativa que, sem sombra de dúvida, vem legitimar esse movimento, vem fazer com que ele cresça Brasil afora, que hoje a gente não tem mais protetores parlamentares só na Câmara Federal. São Paulo é pioneiro, mas a gente precisa fazer com que isso venha não só para o Norte, mas que vá para o Nordeste, que vá para o Sul do país e a gente consiga construir uma frente que seja incansável na proteção animal, até para que a gente possa aprovar os projetos aqui na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, para que a gente possa construir essas políticas públicas e para que a gente possa avançar nesse debate e fazer com que a causa animal seja levada efetivamente a sério e não mais como um sub-tema, como é tratado por muitos governos. Porque muitos políticos dizem que o animal não dá voto, então não cuidam dos animais. E aí tem aquela questão que os parlamentares aqui devem sofrer diariamente, porque quando você diz que você é protetor do animal, que você perde seu tempo, digamos assim, para poder fazer a causa ser levada a sério, muita gente pergunta. Eu recebi até na minha rede social aqui, quando estava sentado, muita gente me perguntando. Mas olha, não esquece de falar dos bebês que morreram na Santa Casa, não esquece de falar das crianças que estão passando fome. Nós vamos falar das crianças que estão passando fome, nós vamos falar dos bebês que morreram na Santa Casa, mas a gente não pode esquecer dos outros temas que são tão importantes quanto. Cada segmento merece o respeito necessário e efetivamente, a gente precisa colocar em pauta essa discussão para que seja levada a sério e para que a gente possa construir um movimento que construa dentro da cabeça da população a consciência de que a gente deve fazer a proteção animal até com a questão de saúde. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer ao Aragonei, que é um camarada incansável nessa luta, construiu essa história que marcou com certeza o movimento de proteção dos animais no Estado, agradecer aos ONGs, aos grupos de ajuda que foram incansáveis e até mesmo aqueles protetores que são protetores anônimos, daqueles que ajudam sem querer serviço, daqueles que ajudam sem ter nenhum fim. Então, todos eles ajudaram a construir esse movimento e que a gente saia daqui hoje com uma pauta necessária para fazer a discussão que a gente precisa no nosso Estado e que a gente possa servir de referência para o Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos que ajudaram a construir isso. Muito obrigado, vereador. É bom saber que a luta está se adensando em vários pontos e em vários momentos. Parabéns. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Débora Soares, que ela é presidente da Comissão Temporária para Acompanhamento das Investigações de Providências Legais decorrentes do Morticínio de Cães de Santa Cruz do Ararim, Pará e ela é da OAB. Alô, agora sim, né? Alô, alô? Bom dia a todos. Queria parabenizar esse ato, vossas excelências, todos os presentes. Isso engrandece a alma bem triste de ver... Eu também, particularmente, não consigo ver essas cenas e fico com a esperança de que há uma luz, há um túnel, há uma luz no túnel, que isso pode ser mudado. Eu sou a cidadã, venho acompanhando algumas organizações lá em Belém e resolvi, dois dias depois que foram notificados, foram, saíram na mídia essas notícias, resolvi entrar com um pedido na OAB, para que a OAB determinasse uma comissão temporária para acompanhamento das investigações, não só perante a DEMA, como perante o MP. E fiquei muito feliz de ver que tem pessoas muito competentes atuando nessa luta, não só no nível estadual, federal, e aqui também, na Câmara. É muito bom, estou muito satisfeita, valeu muito o esforço, e todo o esforço que vai ter que vir. Nós juntos, nós temos que somar e a OAB se coloca à disposição para o que for necessário, doutoras. Eu também estou fazendo um trabalhinho paralelo com o deputado, com o vereador Igor Normando. Esses cães desse abrigo que recolheu, vocês não imaginam o que é retirar das matas, essa força-tarefa que retirou das matas cães famintos, pele e osso, cena de nazismo, né? Foram retirados cães arredios que já muitos sofreram, muitos foram retirados dos rios, muitos foram amarrados, arrastados, mostrei agora algumas fotos para o deputado, ele ficou horrorizado. E colocar a embarcação, o Aragonei pode informar melhor quantas horas de barco e via terrestre de Santa Cruz do Orari, aliás, até daquela ilha do francês, porque eles foram jogados lá na ilha do francês, sem comida, sem água, ficaram pele e osso e essa multidão dessa força-tarefa que reuniu essas rações foi para que fossem lá deixados e que eles pudessem por dois ou três dias ou quatro, o vereador Igor sabe melhor do que eu, serem alimentados para assim poderem enfrentar essas horas, quantas horas Aragonei mais ou menos? Sete horas de barco e depois ainda ter a via terrestre, imagina transportar esses animais muito, extremamente debilitados, alguns com muitos, sérios problemas de pele, muitos filhotes, há notícias de que mães pariram na hora do resgate, enfim, cenas de horror e que chegaram a um abrigo em Belém e que estão nesse abrigo em Belém por iniciativa própria de uma moça, bacharel em direito que está recebendo ajudas e vai precisar de ajuda por longo prazo porque tão cedo não serão adotados 85 cães naquele estado, né? Sabemos, conhecemos a realidade dos abrigos em todo o Brasil e, enfim, é uma força-tarefa a nível nacional que nos comove diante de tanta atrocidade, diante de tanta violência contra todos os seres de todas as espécies, a gente vê isso todo dia na mídia e eu vou sair daqui de Brasília de alma revigorada e da minha parte, doutoras, eu estou completamente à disposição, não só como cidadã e também como representando a OAB nessa comissão que foi instaurada. Parabéns a todos. Obrigada. Aqui, de acordo com as inscrições, tem também o deputado Ricardo Isar, a quem eu agradeço que, na verdade, ele faz parte da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais e a iniciativa primeira com relação ao requerimento dessa audiência pública veio através do deputado Ricardo Isar. Então, tem a palavra. Bom, eu queria primeiro agradecer os quatro deputados que assinaram a iniciativa da audiência pública. Queria agradecer a Procuradoria-Geral da Justiça do Pará que hoje mandou para a gente um documento que cita aqui as pessoas que vão estar envolvidas nos inquéritos instalados, que é, eu vou dar uma lida aqui para o presidente, é, senhor deputado, cumprimentando em atenção ao ofício 309 de 2013, protocolizado nessa instituição sobre o número 23138, informo a vossa excelência que essa Procuradoria-Geral da Justiça delegou poderes aos membros desse parquê, Jane Maria Farias de Oliveira, Nelson Pereira Medrado e Fábio Adimelo Fournier, que promoverem investigação criminal e tudo mais que for necessário no sentido de apurarem o caso de matança de animais de rua e animais domésticos no município de Santa Cruz do Arari, conforme cópia de despacho e portarias anexas. Informo ainda a designação da promotora de justiça Eliane Cristina Pinto Moreira para, em conjunto com aqueles, atuar na instrução do procedimento administrativo extrajudicial a participar da audiência pública que abordará o mesmo assunto a ser realizada no dia 20 do 6 no plenário 8 dessa igreja de uma das deputadas. Eu queria agradecer também a Procuradoria-Geral da República que já nos mandou uma resposta também dizendo que está tomando as providências abrindo o inquérito. A Polícia Ambiental onde a gente formalizou oficialmente no dia seguinte um boletim de ocorrência pedindo abertura. Então, dizer que a frente parlamentar ela não ficou parada ela trabalhou e nós estamos funcionando. Segundo ponto eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que o artigo 225 da Constituição Federal no item 7 diz proteger a fauna é dever do poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Eu queria saber qual a pena para esse prefeito por infringir esse artigo da Constituição que é claro que ele infringiu e a questão do dinheiro ele usou o dinheiro público ou ele usou o dinheiro privado? Se ele usou o dinheiro público ele não cai na questão da improbidade e do crime ambiental também pelo artigo 225 se foi o dinheiro particular não é incentivo ao genocídio não é mandante de crime e crime ambiental além da agressão e as ameaças que o Aragonei sofreu isso também ele tem que ser penalizado eu queria só comentar aqui o comentário do vereador Igor Normando que ele falou da questão de políticas públicas e eu queria aproveitar para fazer um desabafo a gente sabe que hoje o Ministério da Agricultura ele cuida dos animais de produção o Ministério do Meio Ambiente cuida dos animais silvestres mas não existe um Ministério responsável no país pelos animais domésticos e domesticados o Ministério da Saúde tinha obrigação já que a Anvisa deveria cuidar da questão das zoonoses e hoje um deputado parlamentar aqui qualquer um de nós que quer fazer uma emenda parlamentar para um município para questão de zoonose questão de combate controle populacional a gente não pode porque não existe uma rúbrica no Ministério que mande recursos para os municípios isso é uma demanda que a Frente Parlamentar vem fazendo para o Ministro Padilha há dois anos e há dois anos ele promete que vai criar essa rúbrica e não cria eu queria deixar aqui só o nosso repúdio ao Ministro Padilha que só me enrola há dois anos e não consegue fazer com que a gente mande recursos para os municípios lógico eu jogo até a ideia da gente construir uma marcha talvez aqui algo que a gente pudesse fazer uma mobilização no Brasil inteiro para que a gente pudesse fazer com que o Ministro Padilha nos atenda e consiga construir isso vereador no dia 20 agora nós vamos fazer uma contagem de protetores aqui no Distrito Federal e a gente poderia até aproveitar esse mesmo dia da contagem que a gente vai ter bastante gente daqui do Distrito Federal e se você quiser participar com a gente dali a gente sai e vai para o Ministério da Saúde fazer um protestinho e eu queria dizer que hoje saiu uma nota no blog do Josias criticando a postura de ontem nossa principalmente minha por ter sido autor de um requerimento que criava uma comissão externa para ir para Santa Cruz e nele o Chico Alencar e o Berzoini criticam dizem que como que a gente vai pensar nisso numa hora onde as pessoas estão nas ruas pedindo mudanças e tal eu queria lembrar os dois deputados Chico Alencar e Berzoini que 22 de janeiro 250 mil pessoas do ano passado foram para a rua pedindo o fim das crueldades dos animais no movimento crueldade nunca mais então votar a matéria de ontem era sim uma necessidade e um anseio da população então queria só deixar um recado para os dois que eles preferiram votar nada do que votar a matéria é assim que eles acham que vão retribuir a manifestação na rua votando nada enquanto que em vez a gente trabalhar aqui dentro da cama e queria a gente fez um ofício para os legadores da câmara lá de Santa Cruz Alarim pedindo a abertura de uma CPI porque a gente precisa começar uma CPI interna dentro de Santa Cruz para investigar a improbidade do prefeito e queria a opinião do Ministério Público porque a gente sabe que a gente tem vários problemas aqui principalmente a reforma do Código Penal a gente sabe que uma comissão de juristas se reuniram a gente ajudou nisso ficou tudo do jeito que a gente queria só que vai demorar muito eu estive conversando com o presidente Sarney ainda quando ele era ele falou que dois anos no Senado mais dois anos na Câmara para aprovar a reforma do Código Penal e a gente tem que tomar outras atitudes porque a gente não pode ficar esperando mais quatro anos para que as penas sejam mudadas para que exista a tipificação do crime de maus tratos dos animais porque não é só aumentar a pena a gente precisa tipificar o que é maus tratos dos animais então eu queria pedir para o Ministério Público dar um apoio para a gente principalmente num projeto de lei que está tramitando na casa que é o 1376 de 2002 que proíbe a execução dos animais mas também estabelece uma política de esterilização como obrigatoriedade do Estado e do Poder Público então eu queria pedir para que vocês do mesmo jeito que vocês estão movimentando pela PEC 37 nos ajudem a aprovar esse projeto de lei aqui dentro da casa e queria agradecer aí a presença de vocês e dizer que a frente parlamentar hoje ela é constituída por 212 deputados federais então é uma frente atuante a gente já conseguiu instalar ela em 13 estados do Brasil já existe a frente parlamentar estadual e a gente vai continuar rodando todos os estados do Brasil para colocar na boca das pessoas que direitos animais também é obrigação do Estado porque quando a gente fala de direitos animais como o vereador falou muita gente fala ah mas e a saúde eu queria deixar só um dado claro que é real que a Organização Mundial da Saúde colocou que cada 1 real investido no combate à zoonose são 27 reais economizados na saúde humana lá na frente hoje leishmaniose mata mais do que dengue mas o Ministério Público faz propaganda educacional do combate à dengue e não faz da leishmaniose esquece que leishmaniose existe hoje você vai com leishmaniose num hospital o médico nem detecta o que que é então eu acho que o Brasil precisa mudar e quando a gente fala de direitos animais a gente está falando de direitos humanos a gente sabe que um país para ser desenvolvido ele precisa ser evoluído e para ser evoluído a gente precisa ter respeito ao próximo independente da cor da raça do sexo e da espécie obrigado continuando as inscrições nós temos também o deputado Ricardo Trípoli que quer falar mais um pouco e o deputado Ricardo Trípoli que é da Comissão do Meio Ambiente também é um grande lutador pelas causas humanas pelas causas da qualidade de vida e sobretudo a defesa dos direitos dos animais meu querido Ricardo Trípoli obrigado presidente pela gentileza das palavras queria também da mesma forma voltar a cumprimentar todos que vieram a essa essa sessão e eu fico muito feliz porque são poucos os momentos aqui na Câmara Federal que nós temos oportunidade de falar com liberdade com apreço com carinho a respeito daquilo que nos trouxe aqui a essa casa o fato de estar 30 anos militando na questão ambiental perdemos ano passado o código florestal foi um um baque muito grande uma votação absurda de 513 deputados só 60 deputados votaram pela manutenção do código florestal nós perdemos muito até eu fiz uma indagação durante a votação de que a impressão que eu tinha é que as florestas não tem animais os silvestres nascem em concreto porque a supressão de vegetação em pequenos biomas faz com que obviamente esses animais entrem num processo de extinção pura e simplesmente mas eu queria lembrar e na mesma linha de que todos aqui já falaram eu quando cheguei a essa casa eu apresentei um projeto um código nacional de bem-estar animal já fazem cerca de quase sete anos foi criada uma comissão mista e essa comissão mista nunca foi formada ela fala sobre a questão dos rodeios sobre a questão de vaquejada sobre a questão da produção animal sobre a questão dos silvestres sobre a questão dos domésticos sobre a questão dos chamados animais exóticos que são os animais de circo enfim projeto sequer foi formada uma comissão mista para analisar não é que disseram que é contra a favor ou seja não se criou a comissão sete anos nós vamos quando ele completar oito fazer um aniversário aqui no sentido prometeu que colocaria na hora do dia e até hoje projeto está lá dormente bem como o acordo que nós fizemos na questão dos animais em circo que em seis anos eles dariam destino aos animais que estão no circo embora a gente saiba que nove estados brasileiros já proíbem os animais de circo mas ainda existem alguns estados que permitem a existência desses animais por outro lado se não houver uma manifestação da opinião pública no congresso nacional dificilmente nós veremos aprovados porque não é prioridade como não é prioridade a questão ambiental para o governo brasileiro na escala é só pegar a peça orçamentária que vocês vão verificar que o penúltimo o último sempre fica cultura e meio ambiente cultura ainda salva um pouco por conta da lei Rouanet meio ambiente nem isso tem porque os passivos ambientais até hoje já tem vários requerimentos a gente não sabe para onde vão esses passivos ambientais e nós gostaríamos muito que boa parte desses passivos ambientais sejam eles quais forem que fossem destinados a proteção dos animais porque não existe hoje as ONGs sobrevivem pura e simplesmente por uma questão interna delas se reúnem se cotizam fazem campanhas mas não há um apoio governamental em nenhuma esfera nenhuma esfera sinal de que nós precisamos rever o modelo de desenvolvimento no que se respeita a questão da proteção animal mas gostaria um pouco de dentro do que foi proposto por esta reunião de lembrar o seguinte lá em São Paulo há cerca de três anos atrás eu tive a oportunidade de acompanhar uma investigação feita em três restaurantes orientais que forneciam carne de cães e de gato no cardápio era um restaurante chinês de origem chinesa né de seis proprietários nós conseguimos com o Itamaraty a deportação de quatro deles que estavam irregulares no Brasil a vigilância sanitária da cidade de São Paulo acabou fechando os restaurantes por conta do que encontrou lá e descobrimos quer dizer a própria polícia civil numa apuração com o Ministério Público descobriu que o Matadouro ficava na cidade de Suzano a cerca de 70 80 quilômetros da cidade de São Paulo e é uma coisa extremamente absurda e eu não sei talvez como colaboração o delegado tinha dificuldade no enquadramento desse pessoal como eles eram um seis e tinha mais o fornecedor do Matadouro eles foram enquadrados na figura de quadrilha que deu possibilidades de ampliar a pena porque se ficasse a pena como ela está hoje os três meses a um ano eles estariam todos provavelmente comemorando em algum local do mundo e a alegação deles é a pior de todas o advogado deles apresentou uma peça de defesa onde dizia que isso faz parte da cultura oriental só que eles estão vivendo no Brasil você não pode querer que o Brasil aceite essa ingerência internacional de outros países nos costumes brasileiros e por conta disso nós conseguimos lá que isso fosse feito eu fico muito feliz dessa reunião eu acho que a reunião mesmo ela diz por si só o que vem ocorrendo no Brasil eu vejo a participação do Ministério Público de uma maneira muito intensa nessa questão e eu fico feliz porque não é só o envolvimento do Ministério Público mas pessoal das promotoras de justiça das procuradoras de justiça nessa questão do vereador Igor e eu fico feliz porque em 82 eu me elege vereador em São Paulo e a dinâmica é exatamente essa que você está imprimindo hoje eu acho que é você identificar eu me recordo bem Igor quando eu me elegei vereador eu fui da primeira comissão de meio ambiente da Câmara do Espão de São Paulo havia uma gozação generalizada nós éramos 33 vereadores 33 outro dia eu fiz a conta de quantos vereadores ainda estão na vida pública uma delas inclusive está aqui comigo que é a deputada que foi prefeita de São Paulo a Luísa Irundina que é também da turma de 82 e lá o pessoal brincava muito eu sempre fico com essa coisa de cachorrinho de bichinho de arvorezinha há uma uma maneira jocosa de se manifestar quanto a representação do Ministério Público que lidam com essas questões como a OAB lida com essa questão como você colocou pessoas que vão te ligar como vocês não cuidam de criança e de idosos como se fossem matérias divergentes ao contrário são matérias que convergem e nós temos que estar juntos nesse processo a agenda tem que mudar o que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente isso o pessoal indo para as ruas por uma insatisfação coletiva não é a questão da passagem de ônibus esse foi o grande morte que se levantou mas a questão da proteção animal ela é com certeza um desses itens de insatisfação da população e eu acho que você está no caminho correto persiga exatamente que você veja em 30 anos de vida pública eu não tive decepção muito respeito a minha conduta muito pelo contrário cada vez mais tenho certeza de que nós estávamos no caminho certo agora você vai sofrer não tenha dúvida o que você colocou aqui onde você for dependendo do local é que você não teve o privilégio de enfrentar os ruralistas aqui na Câmara Federal aí você ia ver o que era bom agora para quem não tem medo de vaia você não vai ter nenhum tipo de problema porque vai e aplauso é a mesma dimensão de manifestação de população então o parlamentar que tiver meio de vaia não pode ficar no parlamento tem que escolher outra profissão e aqui o que os ruralistas fizeram conosco foi exatamente isso tentar nos qualificar como uma categoria secundária de parlamentares que não atendiam o espírito da população como se houvesse conflito da agricultura com a questão a pecuária com a questão ambiental muito pelo contrário se falar muito desenvolvimento em sustentabilidade eles querem discutir a sustentabilidade mais diferente do que eles discutem a questão do desenvolvimento e não aceitam de forma alguma mas eu acho que vai chegar um momento em que eles vão abrir os olhos e com certeza vão dar ouvidos a essa grita a essa causa o trabalho que vocês fizeram lá em Belém através da junção dos vários segmentos é isso que está faltando no Brasil a questão ambiental e a questão da proteção animal é suprapartidária ela não tem conotação política partidária e nós temos que nos despedir dessa condição para poder atendermos essa demanda que está hoje na rua por isso que eu faço aqui um apelo para que a gente possa votar o projeto que está na comissão de justiça que amplia as penas contra maus-tratos dos animais ela vai servir juntamente com o trabalho educacional com o trabalho de informação mas ela vai servir muito como um mecanismo de controle para que o ministério público a polícia civil o parlamento possa utilizá-lo no sentido da gente coibir esses filmes que nós estamos vendo essas degradações que a gente vê aqui não somos domésticos se pegarmos o circo como treino os animais para serem exibidos do circo nós não conseguimos assistir um filme aqui os ursos queimam as patas dele naquelas chapas de fazer hambúrguer e toca música e quem assiste no circo acha que ele está dançando ele está pulando de medo que a pata vai ser queimada de novo é um modelo claro de que o caminho não é esse portanto presidente eu vou encerrar as minhas considerações agradecendo a todos a manifestação colocando o meu gabinete a inteira disposição eu tenho um irmão que é vereador na cidade de São Paulo Roberto Tri porque foi quem identificou o primeiro hospital de cães e gatos do Brasil foi matéria inclusive de órgãos internacionais há lá ortopedia há lá dermatologia há lá também oncologia para pessoas que ganham até 3 salários mínimos quem pode pagar vai ser atendido num consultório veterinário então não há conflito com os veterinários você vê muitas carrocinhas chegando com as pessoas com 3, 4 cães levando o seu animal para ser tratado o primeiro hospital foi inaugurado ano passado na zona leste de São Paulo o segundo está sendo inaugurado agora na zona norte quando ele fez um aporte de recursos no orçamento de 10 milhões para esse tipo de atividade ele teve o mesmo problema que você teve todo mundo dizia poxa mas se eu não seria melhor para uma outra atividade como se não pudesse atender e da mesma maneira como a nossa representante do Ministério Público ouviu esse senhor que foi subtraído o seu cão eu ouvi numa campanha de vacinação de sinomose no Vale do Paraíba uma senhora dizia a mesma coisa eu dizia só você pegou tanto essa cadelinha bonitinha sua cachorrinha disse olha depois que meus filhos me abandonaram é o único ser que me faz companhia então eu acho que nós estamos no caminho correto presidente muito obrigado e parabéns a todos que obviamente vieram nessa nossa solicitação parabéns deputado é bom ouvir uma voz defendendo de uma maneira tão sensata tão sábia com relação ao preconceito que se tem com relação à questão ambiental é assim mesmo antigamente eu sou do Partido Verde quando o Partido Verde foi instituído eles falavam que o PV era o Partido dos Viados né porque gosta de abraçar a árvore gosta de passarinho gosta de borboleta nem lembra borboleta é libélula que é mais próprio além do preconceito com relação a alguém porque esse é um direito que todo mundo tem além disso hoje o mundo inteiro está com as bandeiras do Partido Verde a defesa do ambiente a questão econômica e etc quer dizer então é assim mesmo mas esses equívocos viu o Trípoli esse equívoco acontece aqui mesmo eu estava vendo aqui na a pauta aqui eu comunico que essa comissão formulou convite ao senhor Marcelo Pamplona prefeito municipal de Santa Cruz do Arari do Pará mas sua excelência não se manifestou eles devem ter errado era sua excrescência não se manifestou quer dizer então de qualquer forma eu não posso deixar de agradecer muito e é muito mesmo o pessoal da comissão do meio ambiente pelo esforço que fez para que essa audiência pública acontecesse hoje não é um dia próprio de ver e eles aí aliás é até malher em fé o frio ficava falando da competência da comissão mas a comissão aqui é que sustenta né né então eu gostaria de cumprimentá-los muito sem eles nós deputados não faríamos nada né então na verdade muito obrigado que também estão na luta com relação à defesa dos animais antes do encerramento né primeiro quero também parabenizar o Ricardo pelas suas palavras eu acho que nós temos que juntar todos nós nesse caminho antes de encerrar ainda quero passar a palavra rapidinho né para a doutora Nayana e a doutora Eliane só para as considerações finais mesmo rapidinho rapidinho é só o coelho meu eu só assim gostaria mais uma vez de agradecer né a estar aqui para mim é muito importante confesso que pela primeira vez eu tive que fui forçada olhar as imagens e vídeos eu por isso mesmo a minha emoção né então assim peço também perdão por isso mas é que realmente é difícil se controlar né manter o controle diante de tamanha atrocidade e parabenizar os deputados excelentíssimos deputados Ricardo Izar e Ricardo Tripoli o Antônio Roberto pela pela paixão né pela competência com que lutam pela causa dos animais que seres indecidos que precisam que são capazes de distribuir dar o amor incondicional ao ser humano infelizmente muitas vezes a recíproca não é verdadeira e com relação só a pergunta do deputado Ricardo Izar em relação a responsabilidade do prefeito e eu mais uma vez falo que a questão criminal por ser uma questão de competência vou deixar com a doutora Eliane mas no que diz respeito a verba federal por exemplo realmente nós tivemos uma reunião com o representante da CGU em Belém e ele nos explicou que a verba por exemplo que é passada para o município federal do Fundo Nacional de Saúde não vai de modo específico com aquela rubrica e tal então tem essa infelizmente não tem assim aquela transparência imediata então é por isso que o Ministério Público Federal enviou ofícios para que a gente possa saber realmente na questão do controle de zoonoses que foi uma justificativa totalmente afundada mas foi apresentada pelo prefeito por quê? porque uma vez sabendo o total dessa verba repassada o município o Ministério Público Federal logicamente que terá condições a partir do final de todas as apurações ingressar sim com a ação de responsabilidade de improbidade administrativa contra todos os envolvidos até porque é uma questão de imoralidade e ilegalidade porque certamente uma verba federal não foi repassada para que o prefeito oferecesse recompensa para que fosse capturado os cães e muito menos que utilizasse transporte da prefeitura para que os cães fossem abandonados e mortos brutalmente como foram então a questão assim da responsabilidade administrativa de improbidade realmente tem essa questão e concordo que tem que haver mudanças nessa questão da transparência das verbas e contem com o Ministério Público também a questão do projeto é 1376 e se eu não me engano é 2833 o do deputado Ricardo Tripoli 2833 é exatamente isso então assim realmente o envolvimento de todos os órgãos é necessário hoje eu estou me estendendo muito e vamos eu saio assim emocionada mas saio também assim como a doutora Débora falou também com uma esperança de saber que muitos lutam por essa causa tão nobre que é a causa dos animais do bem estar desses seres ok doutora naena vossa excelência não tem que pedir perdão pela sua emoção os que não se emocionaram que começam a pedir perdão agora Eliana Antônio Roberto bendita seja a imunidade parlamentar eu ainda vou usar a imunidade em outra sua venda agora eu fiz nada ainda eu estou brincando com o senhor pelas possibilidades que o senhor tem de ser tão assertivo que em alguns momentos nos causam inveja agora com verdade essa assertividade minha é anterior piora a imunidade que bom excelência senhor deputado Isara eu peço inclusive desculpas por não ter me direcionado imediatamente ao senhor no início da minha fala e queria saudar a sua fala foi muito precisa realmente muito precisa eu pelo tempo não tenho como me estender e até preciso dizer também que existem partes ainda sigilosas da nossa apuração que eu não posso obviamente expor nesse momento mas o que eu posso lhe assegurar é que a questão de verba pública e a questão dos crimes praticados nós estamos tendo uma atenção pente fino com todos esses elementos e certamente bons resultados virão dessa nossa investigação especificamente sobre a questão do Aragonei eu gostaria de dizer também que o Ministério Público está atento e aí eu ressalto o que o deputado Trippoli falou tudo está conectado nós tivemos aí a violação de direitos humanos pela violência pela crueldade contra os animais tivemos a lesão a ameaça aqueles que são defensores de direitos animais tivemos o envolvimento de crianças e adolescentes a violação ao direito do idoso então tudo está conectado e nós estamos muito atentos pente fino a todos esses elementos e certamente no campo da questão dos recursos públicos existem já elementos bastante suficientes que fazem o doutor Nelson Medrado procurador de justiça afirmar a viabilidade da interposição de ações de propriedade administrativa gostaria de reforçar apenas um ponto que eu terminei me esquecendo de mencionar nós apuramos também que o município em que pese não tem a rubrica específica não tem mas existe recurso para essa vigilância apesar disso o município de Santa Cruz não possui sequer um médico veterinário o município todo não tem um médico veterinário então existem opções que precisam ser questionadas se quer ter cuidado se quer fazer um enfrentamento às zoonoses tem que se fazer pelo caminho correto e esse caminho certamente não é último ponto vereador Igor saúdo a sua atuação e quero lhe dizer que em relação a todos esses municípios certamente nós temos que nos unir e fazer uma intervenção efetiva e fazer uma intervenção por quê? porque nos últimos cinco anos o único município que notificou zoonoses no Pará foi Marabá então isso nos indica que o que está sendo feito está sendo feito sem cautela então demanda uma atuação nossa conjunta e o Ministério Público precisa dessa parceria no mesmo sentido eu falo aos excelentíssimos senhores deputados e agradeço imensamente pedindo desculpas pelos promotores que não puderam se fazer presente sem razão do tempo mas com algum esforço acho que conseguimos contribuir adequadamente muito obrigada antes de encerrarmos eu vou passar a palavra para o vereador Igor e depois para o Aragonei e eu tenho duas notícias para vocês dois uma é uma notícia ruim que vocês terão só um minuto e uma notícia boa que não vai ser um minuto para os dois então para cada um então com a palavra o Igor bom primeiramente eu gostaria de fazer um apego a comissão de meio ambiente e a frente parlamentar de que fosse enviado ao governo do estado que fosse enviado as prefeituras que estão envolvidas nestes episódios para que eles apresentem justificativa para isso e que a gente possa fazer uma discussão para que a gente possa apresentar solução também para que a gente possa construir esse debate e fazer também o convite que nós vamos sentar eu vou sentar depois com os nobres companheiros de causa que estão aqui presentes para que a gente construa no estado uma audiência pública como está sendo feita aqui com a participação de todos dos protetores daqueles que estão lá e fazer o convite a vocês para que estejam presentes conosco encampando essa luta conosco desculpa só para esclarecer a frente parlamentar já comunicou o governo do Pará e comunicou também a prefeitura municipal lógico que a prefeitura não respondeu mas nós já recebemos a resposta do governo legal e aí peço até que compartilhe conosco para que a gente possa fazer essa discussão e como presidente da federação de câmaras e vereadores do estado do Pará eu envio um ofício assim chegar em Belém pedindo para que seja aberta CPI para que seja apurado os fatos e aí eu já gostaria de colocar isso e pedir para que os vereadores encampem essa luta conosco no mais agradeço ao convite agradeço imensamente a esses colegas que vieram de lado para conosco que são lutadores incansáveis a gente tem acompanhado que são poucos aqueles que tem realmente bom senso e que tem vontade de construir e ajudar e com certeza as pessoas que estão aqui são pessoas que ajudam a construir esse movimento e fazem essa luta conosco de forma muito salutar muito saudável muito democrática agradecer ao Aragone e toda a turma de Santa Cruz do Arari porque sem sombra de dúvida a gente não conseguiria chegar a gente não conseguiria ter as informações necessárias então foi fundamental que aqueles de Santa Cruz do Arari que estavam engajados nessa construção dessa luta para que a gente pudesse levar essa informação a todo o Brasil no mais muito obrigado aos deputados a todos vocês que participaram aqui conosco dessa audiência e com certeza nós estamos de portas abertas para receber vocês e receber também não só a ajuda de vocês mas também para ajudá-los obrigado parabéns vereador Igor e agora tem já o Aragone obrigado eu só quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa reunião hoje e eu peço que esteja justiça também e muito obrigado olha eu queria dizer que a partir das 15 horas de hoje as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página dessa comissão do meio ambiente na internet no link reuniões então vocês poderão ver a participação de vocês para levar a recorde agradeço a presença dos convidados foi uma alegria muito grande um nível muito alto não só no nível intelectual mas também no nível emocional no nível dessa junção pela sensibilidade humana quer dizer e demais presentes aos nobres deputados que estão lutando e vamos nos juntar e lutar cada vez mais e você lá como vereador tem realmente muito a fazer queremos participar dessa audiência pública lá e vamos também eu acho que nós devemos mandar para todos os jornais do Pará essa audiência isso e manda para todo mundo então é a participação dos internautas que não foi tão grande mas que com certeza vai começar a receber vários e-mails e eu vou então agradecer mais uma vez a comissão do meio ambiente essa competência o pessoal que trabalha da comissão do meio ambiente eu vou encerrar essa reunião de audiência pública do meio ambiente Obrigado.